agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. A história de Hollywood. Vamos lá. Hollywood, Alexandre Níquio, é cinema. É. E cinema é uma parte que quem te conhece um pouquinho mais sabe que é uma parte gigante da tua vida. Ah, muito grande. Não é não? Muito grande. Tu gosta muito de filminho, tu gasta horas e horas da tua vida vendo filme, né, cara? Eu acho que alguns relacionamentos acabaram, talvez, por causa de... Caralho. Pior que eu acho que é real, né, que você tá falando. Nem sacanagem, não, né? Talvez por eu ter dedicado seis horas por dia pra cinema e não pra me desenvolver como ser humano. Perfeito, perfeito. Filme é bom demais. Mas só um asterisco antes de começar o episódio. Tinha um jogador do Grêmio. que se chamava Hollywood, né, cara? E era por causa do cigarro, velho. E era Hollywood com o ósseo. Hollywood. Cara, tem o segundo goleiro do Vasco. É o House. Aí a entrevista, pô, por que que teu nome é House? Aí a resposta dele foi, meu pai gostava muito da bala. Vai, tu, mano, cu, cara. Mas o Grêmio também, há pouco tempo, tinha um lateral que era o Jorge Lucas. Porra, cara. Ah, mano, vai se fuder, essa é a melhor coisa que tem, mano. O Tyson do Inter é por causa do Mike Tyson, né? Ah, muito verdadeiro. Ah, mas enfim, vamos... Não sai do assunto aí, Vitinho, vai. Nossa, cara, o House me destrói, o pai gostava muito da bala. Bem, é assim, você sabe, o episódio, ele começa com uma perguntinha pro senhor. E a pergunta é qual que é o primeiro filme que você viu no cinema? Pô, cara, eu tenho uma lembrança muito vaga de ter visto um filme... Vívida. Ah, vaga. Vaga de um filme do Faustão, com o Sérgio Malandro. Claro que isso. É, esse eu fui ver no cinema, é minha lembrança, assim, muito criança e tal. Mas eu me lembro... Tem uns relanços, assim, os... É, mas eu me lembro de ter a conversa com a minha família, tipo, eu não quero fazer isso, eu não quero ir lá, não tem porquê. E eles falaram, tu vai gostar, que era... Esqueceram de mim. Porra, ficou maluco, né? Tu adorou, né? Eu adorei, adorei. Mas, é... Eu me lembro, assim, da conversa, de eu não querer ir, de eu achar idiota a ideia e tal. E eu me lembro desse filme. Mas acho que é o que mais, sei lá, talvez tenha marcado como o primeiro, mas o do Sérgio Malandro e do Faustão. Acho que foi... Que tinha o rap do ovo, né, no meio do filme, aquele rap do ovo, sabe? Não, não lembro, não. Você destruiu o meu ovo, é isso? Enfim, era o rap do ovo. Mas era um bom filme. Mas desses dois, e tu, Vitinho, lembra? Eu vi Homem-Aranha, o primeiro do Tobey Maguire. Pô, começou bem. Pô, demais, pô, tá maluco. E tu lembra de alguns detalhes, assim, tipo, comeu pipoca? Comeu pipoca. Foi foda. Tu ficou louco? É, tudo muito escuro. É, eu lembro que tava muito escuro, assim, não um pouco de medo, né? O cinema, por causa disso, é muito novo. Era bem novo. E foi muito emocionante, que eu adorei, assim, tipo... E o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha 1, ele é meio que o início dos super-heróis indo pro cinema e se tornando uma parada maior do que eles foram nos quadrinhos, tá ligado? É, porque era meio ridículo antes, né? Não era um... É, então, mas aí esse filme, ele não trata como algo ridículo, né? Não trata com humor, né? Porque os outros antigos, eles têm a pegada de humor, né? Tipo, aquele Batman lá, que é a roupa de pano, é meio uma piada do Batman também, saca? Além de tudo. É, mas enfim, é um bom filme pra começar. Bom filme pra começar. Um ótimo filme pra começar. Adoro todos os filmes do Homem-Aranha e do Tobey Maguire. Bem, a questão, Alexandre Níquel, é que o que a gente tá falando aqui, tirando o Faustão, é de Hollywood, que a gente tá falando. Hollywood, pra quem não sabe, a gente tem dúvidas, né? A gente fala Hollywood, Hollywood, e aí não sabe muito bem o que que é. É, Hollywood é meio que um bairro, assim, uma região de Los Angeles, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, onde tem várias empresas do ramo cinematográfico, tá ligado? Lá tem várias empresas, várias produtoras, os estúdios, né? Enfim. E hoje é inegável que Hollywood é um sinônimo de cinema, né? Nos Estados Unidos. E é curioso, né? Porque se por um lado os filmes, eles pegaram a cultura dos Estados Unidos como material mesmo, né? Como a matéria-prima pra fazer os filmes, com o passar do tempo, a matéria-prima é o próprio cinema, tá ligado? Tipo assim, os filmes no começo eram filmes sobre a cultura dos Estados Unidos e os filmes mais décadas depois eram sobre os filmes, tá ligado? Sobre a cultura criada pelos filmes antigos, assim. É um troço tão grande que ele passou a se alimentar, tá ligado? Eu acho uma das coisas mais importantes, cara, que existe no mundo. Cinema? Cinema, assim. Eu acho que a influência que tem, cara, eu acho que a gente, a galera paga a pau pros Estados Unidos por causa dessa porra, velho. É isso. É tipo, é a sessão da tarde. É isso que fez a galera... Que faz a gente bater continência pra... É, tipo, é querer aquele estilo de vida, querer aquela... Achar, sei lá, todos os padrões, todas as coisas. Eu acho que é muito isso. Na real, mais até pra... E nem só querer, né? Mas também tratar como o certo, né? É, mas na real, isso pra galera mais... Mais... Mais antiga, assim, né? Acho que hoje em dia já é encarado de uma forma diferente porque tem outras formas. Mas no início eu acho que era... Cara, era a bússola da parada, né? Muito assim. Bem, o nosso querido Robert Johnstone Whitley, ele... Mas conhecido só como Whitley, ele era um caradense que ele fundou mais de 140 cidades nos Estados Unidos. Mas como assim? Ele ia e falava... Que é uma cidade? Tipo isso? É, século XIX. Ele ia fundando as cidades, tá ligado? Antigo. Ele ia criando e uma das cidades que ele vai fundar é Hollywood, né? Que é Hollywood, inclusive, ele conta sobre a história de Hollywood, que ele tava na Lua de Mel, com a mulher dele lá, em 1886, e ele tava numa colina, né? Bonitão, olhando pro vale, ele, cara, bonitão aqui, todo inspirado. E aí passou um homem chinês carregando madeira numa carroça. Isso aí dá sorte, isso aí dá sorte. Homem chinês carregando madeira? Pô, veio chinês... É tipo um casamento. É tipo um cometa, cara. Perfeito. Bom demais. Quem viu a chinês carregando madeira aí, agradece ele. E aí o Wheatley, ele falou assim, ô, o que você tá fazendo aí, né, cara? E o cara falou, eu, eu, Hollywood. Tipo, é porque Holly, isso é uma coisa que eu não sabia até fazer esse roteiro. Holly, de Hollywood, é com dois L's, né? E Holly, de sagrado, é com L só. Sim. Tipo, santo, né? Sagrado, é Holly, com L só. E isso é porque Holly, com dois L's, de Hollywood, Hollywood tem dois L's, é, na verdade, uma versão mais moderna do verbo hollen. Opa. Do inglês antigo, que significa transportar. Então, o que o chinês falou é, eu tô carregando madeira. Pô, então, basicamente, o nome da cidade é carregando madeira. É. Eu não, isso eu não fazia ideia. Foi a primeira coisa que eu aprendi nesse podcast, cara. Eu gostei de verdade, eu vou, vou, essa eu vou fazer de tudo pra lembrar no final. Vai, mas não vai lembrar. Eu tenho certeza que o ouvinte vai lembrar disso aí, cara. O ouvinte vai dizer, pô, sabia, Rodríguez, cara. Ah, verdade, é. Pô, mas os ouvintes, cara, assim, com todo respeito, esse povo maravilhoso aí, tô fazendo aqui o, 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 as mãos juntas aqui, agradecendo que não é o Miguel Falabella, assim, agradecendo esse povo maravilhoso. Mas eles falam comigo, de vez em quando, assim, tipo, de episódio de três anos atrás, e aí eu não lembro, tá ligado? Ah, eu fico me sentindo mal. Tipo, igual, às vezes, alguém vai falar, tipo assim, pô, né, transportando madeira. Eu falei, caralho, que porra é essa? É, não, é porque, agora a gente tá fazendo os episódios bem em cima, né, mas antes já tinha um espaço muito longo. Daí alguém falava, e aí, viu o chinês hoje carregando madeira? É, exatamente. E aí você não sabe se a pessoa tá sendo muito gente boa ou te ofendendo, tá ligado? É muito confuso. É. Bem, mas não importa, o que importa é que Hollywood é como se fosse carregando madeira, Holland Wood, tá ligado? É isso daí. Bem, de qualquer forma, o ponto é que o nosso querido Whitley, que é o cara que vai criar a cidade, ele vai falar que ele enxergava na palavra Holly, com dois L's mesmo, representando a Inglaterra por transportar aquela parada de Revolução Industrial, e Wood representaria a sua herança escocesa, tá ligado? Parece coisa de designer que tá inventando depois o significado, né? Eu não sei, isso aí tá uma mentira do caralho, mas tudo bem, o cara fez o bagulho, né? Vamos deixar, vamos deixar falar. Ele fez o bagulho, ele pode mentir, ele pode mentir. Vamos deixar falar. Bem, o ponto é que ele foi comprando novos terrenos, aumentando, né, Hollywood, deixando cada vez maior, construiu hotel, mercado, correios, escolas, e aí foi juntando uma galera, tá ligado? E aí, em 1900, Hollywood tinha 100 mil habitantes. Ah, já era um lance, mas não tinha absolutamente nada de cinema nessa época. Não, não tinha, isso aí eu vou explicar para o gato agora. Porque, pô, 100 mil, cara, 100 mil é uma cidade, é uma cidade. Bem grande. Bem, o ponto é que a estrutura tava crescendo cada vez mais, né, e tudo mais, e aí o lance que em 1912 chegou uma empresa cinematográfica e se instalou lá, tá ligado? O que que acontece, cara? Nessa época, já existia cinema, tá? Já existia cinema desde 1900, ali mais ou menos, e a empresa que fazia os filmes era a Motion Picture Patents Company, do Thomas Edison, tá ligado? Uma empresa que tinha um monte de patentes, incluindo a patente de câmeras e projetores. Hum, então era a firma do Thomas Edison, né? É, é, e aí o Thomas Edison tinha um montão de patentes, incluindo patentes de câmera. Então, tipo assim, todo mundo para fazer filme tinha que passar pela firma dele, assim. Autorização, ou produzia com ele, enfim, né? E eram os filmes, tipo, ó, um cavalo andando, né? Isso, exatamente. É aqueles de primeiro período de curso de cinema, aqueles filmes lá. Bem, e aí o ponto é que, o que acontece? Cara, Hollywood não tinha uma legislação tão rigorosa quanto outros lugares, tá ligado? Ah, era mais liberal, o Millet. Exatamente, era mais Millet, é verdade, é. A cidade era mais flexível em relação às leis, e aí vários estudos, vários estúdios começaram a ir para Hollywood, para, enfim, né, se desenvolverem. E aí vai nascer MGM, Paramount, Warner, Fox, tá ligado? Justamente para burlar a parada da patente do Thomas Edison. Olha que doideira, né? E o lance do... Tipo assim, eles tinham incentivos fiscais, ou não tinham que pagar imposto? Era uma putaria do caralho, podia matar ator? Como é que... É, eu não tenho os números aqui para você. O que eu tenho é a informação de que, em Hollywood, você não precisa pagar porra nenhum para o Thomas Edison. Ah, bom demais, foda-se o Thomas Edison. Pau no cu do Thomas Edison. E aí, isso, isso, é, ele é um cara complicado. Mas isso vai fazer um movimento de vários estúdios falarem, vamos fazer a nossa sede lá, tá ligado? Sim. E assim, obviamente que, eu tô resumindo, esse não era a única motivação, a principal, mas não era única, né? Pô, o lugar era bom, é uma cidade crescendo. Chove muito pouco, né? É, montanha, planície, tava barato, tá ligado? Morar lá, então assim, era um lance que a galera tava falando. E também a ideia de ter vários estúdios pertos, uns dos outros, a galera falou tipo, putz, pode ser uma boa. Então, tipo assim, somando esses fatores, Hollywood vai se tornar uma cidade de filme. E era uma época que cinema era uma parada meio padaria também, né? Tu ia fazendo em quantidade e não tinha o lance do star power, porque não tinha atores famosos, né? Era uma outra dinâmica também, né? Tipo, os caras faziam, sei lá, muito filme, muito filme. E vários se perderam, né? Isso que é louco. Pois é, eu vou te falar um aqui, inclusive, que é o primeiro filme que vai ser criado num estúdio de Hollywood, que é o estúdio Nestor Motion Picture Company. Esse estúdio chegou lá, criou um filme no dia 26 de outubro de 1911, e usou o cenário A Casa do Wheatley, a casa do cara que fez a cidade, tá ligado? É, filmou no meio dos bosques da casa dele, mas não tem nome esse filme. Ah, mas tem o filme ainda ou só... Não, tem o filme, mas não tem o nome. Ninguém sabe o que é o filme. Ah, vamos dar o nome, filme. Vamos dar o nome? É, é o que a gente tinha que ver, né? É, mas assim, vamos... O Bosque é Doidado, vai ser, vai se chamar. O Bosque é Doidado? É, eu gosto desse. O Bosque da Pesada, vai ser. O Bosque da Pesada. Entendi, entendi. Gostei, gostei. É, uma coisa interessante é que vai ser o Griffith, o D.W. Griffith, é o brother e o primeiro diretor a fazer um filme em Hollywood, ele fez um curta, 17 minutos, chamado In Old California. Opa! Tá ligado? E aí ele vai filmar no Biograph Company, que é um estúdio que tem lá, e uma coisa que é interessante é que não existia nenhuma sala de cinema lá, nessa época. Então a galera tinha que produzir lá, e só ver se ficou bom lá longe. Tá ligado? Era complicado. Não, mas não deve ter demorado muito pra eles estourar um cineminha lá, né? Ah, não, não demorou muito tempo, mas quando começaram a fazer, não tinha. Tá ligado? Eles demoraram muito, talvez por isso que o Bosque, que é Doidado, não recebeu o nome. É. Talvez ter sido essa demora aí. Não foi sucesso de crítica por isso. Verdade. Bem, o que aconteceu é que as quatro grandes companhias dessa época, né? Paramount, Warner Bros. e Columbia, e a RKO dessa época, elas tinham estúdio em Hollywood, e muitas delas são enormes hoje, né? Isso que é a parada que a gente conhece hoje, pô, enfim, você fala de Paramount, Warner e tal, todo mundo conhece. E a explicação pra esses estúdios serem muito grandes é uma explicação que envolve diretamente o governo dos Estados Unidos e a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial. Como assim? Tá ligado? Porque o que acontece, cara, ó, a gente vai entrar na Era de Ouro de Hollywood agora, que é a década de 20 até a década de 60. Passa pela Segunda Guerra, a ascensão do nazismo, e pega uma parte considerável da Guerra Fria também. O que aconteceu é que o governo dos Estados Unidos vai perceber que a opinião pública era completamente direcionada pelo filme, pelo cinema. Tá ligado? E aí eles falaram, não, cara, isso aqui é uma arma absurda, saca? E é curioso que em paralelo, a gente também tinha a ascensão, década de 20, de 30, a ascensão do rádio, né, cara? O rádio vai chegar como uma forma de você falar com a população em massa. E aqui no Brasil, por exemplo, atribuísse muito ao rádio a popularidade do Getúlio Vargas. Porque ele ia direto? Ele falava... É, não, é o A Voz do Brasil. Está começando A Voz do Brasil. E aí ele que... Ele que apresentava. Ele falava. E aí era a primeira vez que as pessoas ouviam a voz do seu presidente no Brasil. Então isso criava uma conexão, assim, que não existia naquela época, saca? De tão marcante, tão poderoso, assim, que era pra galera. E o cinema também, né, obviamente que até hoje é muito forte, não tô negando isso, né? É tipo o Telegram do Bolsonaro, né? É, de certa forma, sim. Mas é porque hoje em dia, o impacto dessas mídias e tal é um impacto muito menor. Sim. Tipo o Bolsonaro mandar um áudio lá no Telegram, a galera fala, que maneiro, nosso presidente. Agora, o Getúlio Vargas falar no rádio, muita gente ouvia a voz de um presidente pela primeira vez. Era muito mais impactante. E o cinema é a mesma coisa. Como não existia antes, quando o cinema chegou foi loucura, pô. As pessoas estão tomando tiro na televisão, tá ligado? Caralho, como é que esse cara não morreu, sabe? Então, nessa época, década de 30, 40, foi uma parada muito mais poderosa pra movimentar as massas, pra organizar a população, pra editar a ética, a moral, a cultura. Mas isso, essa parada que tu tá falando, ah, por exemplo, sei lá, a galera se deu conta, sei lá, o governo se deu conta que era uma arma de influência. Mas isso era abertamente discutido? Tipo assim, vamos fazer um projeto para... Porque o cinema é um troço importante ou era meio que nas entrelinhas? Oficialmente foi na década de 70. Que vai... Eu vou chegar lá, que a galera vai ver que tipo assim, ah, não, era... O governo, ele é foda mesmo, ele gostou mesmo do negócio. Tá ligado? Mas durante era meio que tipo assim, uma autocensura, sabe? Tipo assim, de você influenciar a galera pra não falar de um jeito, não falar de outro. Em alguns casos era uma censura mesmo, só chegava lá, esse filme não pode, não pode falar daquilo ou outro, tá ligado? Então assim, mas na década de 70, eu vou chegar lá, vai ser uma parada bem... Uma arma do governo dos Estados Unidos. A gente tá na década de 20 pra... 20 e 50 naquela. É, isso, isso. É 20 e 60 ali. E aqui nós temos alguns filmes, eu acho que seria interessante falar dos clássicos Alexandre Níquel. Dos clássicos do cinema. E a gente começa com, por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões de 1937, que é o momento onde você tem cor, Alexandre Níquel. Aí é loucura, né? Porra, animação com cor, vai tomar loucura. Cara, esse deve ter sido um choque, né, cara? É. Só ver o troço preto e branco assim, daqui a pouco uma cor na parada, véi. Isso daí. E não muito tempo antes chegou o som, tá ligado? Década de 20, 20 e pouco, anos de 20 e pouco, já tinham os filmes com som, tá ligado? E aí já foi uma outra loucura na parada, né? O cinema mudo, ele era um lance incrível, mas você tinha uma banda tocando, né? No cinema. Então, assim, você meio que entendia de onde que tá vindo o barulho. Mas aí quando saiu a banda e continuou vindo o barulho, aí, pô, a doideira máxima, né? Ah, não precisava nem contratar os caras, né? É, mano. Pô, barateou demais, né, cara? Porque, pô, uma orquestra é caro pra caralho. Até o carinha tocando Djavan no meio do filme vai ficar caro, né, cara? É, verdade. Meu... O que é, meu? Tem um site, meu. Que site, meu? Pra fazer a sua fézinha, meu. Os caras estão loucos, meu. Louco tô eu, ele tá minha sogra lá em casa, meu. Me importunando, meu. Mas vamos falar de KTO, meu. Fale pra mim. Melhor site de aposta do universo, meu. Não só aqui de São Paulo. Completamente destruído, meu, por esse KTO, meu. Meu, é fácil de apostar. É fácil de tirar o dinheiro, como tirar doce de criança, meu. Só não pode tirar os políticos de lá. Isso aí não consigo, meu, meu. Eles não conseguem, meu. Tem um cupom, cara. Um cupom... HPB20, meu. Ah, que te dá 20% de free bet, meu. Olha aí. Bet é o nome das minhas obras. Aquela mucleia, meu. Esses 20% funcionam assim, o cupom de free bet. Você vai lá, você coloca mil reais, que hoje é um cafezinho, meu. Essa inflação não tá vazia, meu. Essa inflação. Você coloca lá, você ganha 20% em cima, que é o juros hoje em dia, né, meu. Fica com... Pra apostar no que você quiser. Muito bom, meu. Muito bom. Sabendo o que que eu vou apostar, meu. No quê, meu? Contra a minha sogra. Cateó.com, meu. Cateó.com, meu. É Cateó.com, meu. O primeiro filme, sem ser animação, que teve cor, é o Vaidade e Beleza. É um filme de 1935, e ele, primeiro filme colorido e comercializado pra rapaziada, assim, pra galera comprar à toa. Na década de 40, a gente tem um período muito dramático, né? O que que tá acontecendo na década de 40, Alexandre? Guerra. Boa. Agora, qual? Vamos lá. É que sempre teve guerra, isso que é muito foda, né, no mundo. Eu posso só falar guerra, sempre. Qual guerra que você acha que tinha na década de 40? A primeira, né? Foi a primeira. Foi a segunda, Alexandre. Foi a segunda? Já? Porra, velho. Segunda Guerra Mundial já, em 40? Eu achei que a segunda era pouco depois, cara. Não, não. Você tem certeza? Tenho certeza, cara. É que, o que que tu considera guerra? Ah, entendi. A guerra que a gente tá vivendo agora, cara, com a população carcerária oprimida. Perfeito, perfeito. É, a década de 40, Alexandre, como eu tô falando que você, rolou a Segunda Guerra Mundial e isso fez com que uma demanda para temas mais leves também aparecessem, tá ligado? Então tinha muita comédia, muito musical, só que, né, se por um lado você tinha esses temas mais leves, do outro lado você tinha também umas paradas que queria fazer a galera pensar, como o Grande Ditador, Cidadão Kane, Casa Blanca, tá ligado? Tudo da década de 40. Nos anos 50, já depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem cantando na chuva, né? I'm singing in the rain. E cantando na chuva, época que Marilyn Monroe também vai se tornar a mina, mas, porra, a grande, primeira diva do bagulho aí, tá ligado? É. Tona da porra toda assim, tá ligado? E todo mundo já fez bebaço numa placa, o lance de tentar girar na placa, né? Que nem o filme. I'm singing in the rain? É, que ele fica girando no postinho, todo mundo já fez isso mesmo. Lógico. Não, lindo, lindo, lindo demais. A década de 60, a gente tem Amor Sublime Amor, tá ligado? Com o musical e tal, mas chega o homem, Alfred Hitchcock, ele manda Psicose, mano, na década de 60. Tocando terror nos atores. É, mano, Psicose foi um lance que mexeu bastante com antes e depois, tá ligado? É o tipo de coisa que é antes e depois de Psicose. E é uma parada que o terror apareceu de outro jeito, né, cara? O terror apareceu como um, como é que eu posso dizer, um tema sólido, assim, um tipo de filme sólido dentro do mercado. E a galera curtia muito o Hitchcock, porque ele fazia tudo com pouco orçamento, no prazo. Ele era muito profissional nessa parada. Não, ele não usava, tipo assim, ele usava os orçamentos muito pequenos, tudo justinho. Ele não era esses caras, tipo, sei lá, o Spielberg vai lá e tenta fazer um filme e aumentou muito o orçamento, em vários, assim, no meio da produção. Isso é normal, o cara pedir mais dinheiro, pô, na real, os efeitos não ficaram bons. Ele fazia tudo e tratava ator tipo o bicho, né? Que era o lance, foda-se aí, tu tem que entregar essa emoção e cala essa boca. E aí rolava muito, né? Daí a galera, os estúdios gostavam dele. É a expressão operário do futebol, né? Exatamente. É o operário do cinema aqui, né? É o Gilberto Silva do cinema. Sim, pois é. Bem, nessa época também que tem o Marlon Brando, o Sharon Tate, o Jane Fonda, Al Pacino, tá ligado? Essa galera mais a vanguarda. Marlon Brando era bonito, né, cara? É, o Al Pacino também, cara. Eu não acho, eu acho que a galera esquece da beleza do Al Pacino, cara, porque o Al Pacino... É que ele é muito pequeno, né? Aí não tem o lance do... Desculpa te falar isso, cara. Mas daí não tem... É que o lance do sex symbol... Precisamos falar sobre a solidão do homem baixo. Eu sou um dos caras que mais apoiam homens pequenos, cara. Sou um amigão dos homens pequenos. Mas, existe um padrão de ter aquele lance do galã que ser um cara grandão, né? Aí o Marlon Brando é, acho que é mais homens a... Se bem que nessa época todo mundo era anão, né? Então, não sei. Bem, você acha, Alexandre Nique, ou esse é um ponto do roteiro que tem pergunta? Só um parêntese, o mais bonito de todos é Clint Eastwood, jovem. Procurem aí. Clint Eastwood. O Clint Eastwood, jovem, é um dos homens mais bonitos que eu já vi na vida. Pode procurar aí. Dá o Google aí, cara. É, o cara é bonito. Bonito? Bonito? Tá louco, cara. Não, isso aí te faz repensar muita coisa. Muita coisa. Pô, se ele chegar... Se ele chegar aí com a caipirinha do lado, tá louco. Faz repensar. Faz repensar, velho. Esse cara te deita. Isso aí é muito bonito. Perfeito, perfeito. Bem, Nico, você acha que o cinema, ele hoje, é uma ferramenta política? Porra, totalmente, né? É, acho que ele muda... Cara, eu acho que tropa de elite mudou o Brasil, é. Pra caralho, assim. Tipo, eu acho que... Eu acho que os filmes mudam muito, assim. Mudam muito o cenário. Cara, olha como Matrix mudou as coisas, né? Tipo assim, como as pessoas repensam e criam umas... Interpretam o filme errado pra caralho, enfim. É, tropa de elite, né? É, não, é. Isso, assim. Enfim, eu acho que, pô, influencia muito, né? Mas tu concorda com isso, né? Concordo, óbvio. Mas é que, tipo assim, eu sei que ele tem um poder político muito grande, mas a pergunta é sobre uma ferramenta, tá ligado? Tipo, você acha que alguém, algum grupo, usa? Tipo assim, não, a gente precisa lançar um filme assim? Porra, sim, sim. Só tu vê os filmes americanos de... Os do Clint Eastwood, né, cara? Então, as propagandas de guerra, as propagandas do exército, as propagandas de ser americana do caralho. Acho que isso aí, pra mim, é bem na cara, assim. Acho que existe um... um privilégio de quem coloca dinheiro na parada, né? Uhum. Acho que sim. É, né? É o dinheiro que vai movimentar o bagulho, né? Mas o... Existe o... Uma ideologia, existe um... Uma... Enfim, uma cultura ali que quer ser imposta ou demonizar, né? Ou pra você impor ou você quer demonizar uma outra cultura também, né? Porque, às vezes, o cinema também serve não pra... Pra exaltar algo, mas sim pra rebaixar alguma coisa, né? Um comportamento, enfim. Mas aí, antes de eu chegar nesse tópico especificamente, eu acho que vale a pena eu citar um pouquinho uma tese de um pesquisador chamado Wagner Pinheiro Pereira. Ele fala sobre a indústria dos Estados Unidos, que vai ser... A indústria cinematográfica, que vai se formar a partir de três pilares. Eu acho bem interessante isso aqui. O primeiro pilar é o sistema de grandes estúdios, né? Que é o tema do episódio de hoje, que é o Hollywood, que é, tipo assim, ter esse... Um bairro cheio de estúdios gigantescos é algo fundamental pra indústria cinematográfica dos Estados Unidos, tá ligado? E eles criarem... Uma parada física mesmo, né, cara? Dos atores estarem lá, da galera que escreve sobre cinema. A parada do ator é o segundo pilar dele. E esse aqui eu achei o mais interessante, estudando sobre esse tema. que é o que ele chama de Star System. Ah, sim, é a parada que eu... Glamorização de ator, criar um... Então é, um murmurinho sobre as coisas, tá ligado? Essa galera é sempre incrível. É muito bizarro pensar que isso não tinha, né? Pra gente é impensável, né? Não tinha as estrelas de cinema, né? O cinema era visto... A grande estrela era o diretor, né? É, isso. Tipo assim, ninguém sabe... Tava cagando pra atriz, assim. E era... Pô, não, porque o filme de tal diretor, assim. É muito impensável tu... Muito, pô. Os atores são maiores do que os diretores, pô. Sim, é tudo. É, tem alguns diretores que até carregam, sei lá, os Tarantino da vida até carregam uma galera pro cinema, mas... É difícil carregar sem ter um atorzão, um Brad Pitt ali, né? Ah, mas... Sim, sim, mas o Tarantino é menor do que o Will Smith, pô. Sim, sim. É, cara... Com esse grana, né? É, mas mesmo assim, hoje em dia, tem pouco... Pô, raríssimos diretores, mas também tem poucos atores que levam gente pra, assim, ó, não, esse cara vai levar a gente pro cinema, assim. Tem, cara, e é um movimento que eu acho que é mundial, é aquele papo que a gente já teve, né? Tipo, nunca mais vai ter um fenômeno tipo Sandy e Júnior. É. E acho que é a mesma coisa, assim, eu acho que o cinema, ele mudou, tá ligado? É... É que antes, o Will Smith, por exemplo, ele era... Tá ligado? Tom Hanks, assim, esses caras. Tom Hanks, é! Era um... Era um balaústre do bagulho, assim, tá ligado? Que palavra, hein? Bom demais, bom demais. Leiam, leiam, crianças. E... Pra saber a data da Segunda Guerra, crianças. Mas aí, vou falando sério, é... Não existe mais isso, né? Não. Por mais que existam atores gigantescos, a gente... Não é igual, porra, o fenômeno que foi na década de 90, anos 2000, tá ligado? Loucura. Mas por que isso aconteceu, cara? Cara, sinceramente, eu acho que o lance do streaming também, perdeu um pouco da parada de ir ao cinema e também a tensão mais dividida. O lance da fama tem mais formas de ficar famoso, então a fama não é tão especial mais, sabe? É... Acho que tem vários motivos pra isso acontecer, mas eu acho... É louco pensar isso, né, cara? De não ter... De a gente ter visto essa mudança e ela continuar assim, né? Tu vê até, sei lá, o Will Smith, o cara ganhou o Oscar, tá certo? que ele deu um tapão no cara imbecil do caralho, mas tudo bem. Mas ele ganhou o Oscar e depois lançou um filme direto em streaming, né? Tipo... Foi... É estranho pensar isso, assim. É, o streaming, ele não é mais um subproduto, né? É. Do cinema. Aí eu vou falar de streaming daqui a pouquinho. Mas só uma pergunta, só antes de continuar. Qual o ator que tu, porra, não, vou no cinema, não, porra, esse cara, preciso ver. Um ator que... É, tipo assim, que, porra, não, esse ator eu preciso... Saiu um filme dele, eu vou ver. Tipo assim, tá em dúvida de qual escolher, vou na desse ator. Tem algum? Tem, cara. Eu acho que qualquer filme do Matt Damon eu paro pra ver. Hum, boa. E ele faz uns ruins também. Faz, é, mas eu não sei, eu gosto do cara, né, cara? Não, eu entendo. Aquele que lê pequenininho é foda, cara. É muito ruim, velho. Ele tá todo pequenininho. É ruim, é ruim. E a atriz, a atriz que faz, a esposa dele é a mulher que eu acho mais foda no mundo, assim. A esposa, não me lembro o nome dela. Mas ele pequenininho, é pra foder esse filme, cara. Pior que eu vi o trailer, fiquei empolgadão, assim. Caralho, cara. Quem tu esperava? É que ele ficou pequenininho. Eu pensei, vai ser foda, ele ficou muito pequenininho. Falando dele, né, que é o Ben Affleck, que era esse tipo de ator também pra mim. Mas o Batman... Pô, tu achou... Maxilar é foda pra ser Batman, tudo certo. Ah, mas eu acho que Maxilar não é o único critério pra um Batman, né, cara? Ah, mas tu não gostou? Um Batman mais velho? Não, cara, não. Eu não sei, cara. Eu tenho uma opinião de Batman que a galera não gosta. Ai, ai, ai. Mas eu vou dizer, Alixir. Fala, fala mesmo. Eu vou, hoje eu não tenho medo, Alixir. Fala mesmo. O... Eu acho que ele não precisa de capa. Eu acho que ele não é vindo. É. É, o Bettingson, cara, é meu favorito. Mais que o Christian Bale? É, cara, eu acho. Tá, tu é idiota. E assim, e assim, eu sei que a galera não vai estar me xingando e tal, eu acho que o Robert Pattinson ele fez um Batman mais fudido, cara. Eu acho que o lance é o Batman ser fudido. Se o Batman não for fudido, ele não passou pelo trauma que ele passou. Fudido, fudido de sofrido ou fudido da... De cabeça. Ou fudido da lançada. Ah, que coisa rível. De cabeça, de cabeça, de cabeça. Tá ligado? Ah... Mais perturbado foi ele, pra mim. Ah, para. Tu acha que o Batman não... Quer falar de trauma, vai no psicólogo, não vai se deu, filho da puta. Se você... Eu quero jogar estrelinha. Eu quero... Você... Ah, isso. Você acha que o Batman... Então, eu discordo disso. Eu acho que o Batman... Tipo assim, a violência do Batman, ela vem em segundo lugar, cara. Tá ligado? Eu acho que o lance do Batman é o cara, porra, teve... Passou por um trauma tão fudido, lidou tão mal com o trauma que o cara se vestiu de vigilante. O filme seria só num consultório ele conversando, né? Bom, um spin-off, tá? Ele com a capa conversando sobre a infância, seria o filme ideal do Batman. Quatro horas de diálogo. Se ele for pro psicólogo, não tem Batman, entendeu? O ponto é esse. E, tá ligado, isso é o Batman pra mim, assim. É, então, é do... De outras dimensões, né? Tu vai ter um universo paralelo que tu vai fazer um Batman só de conversação, só de terapia. E ele não vai precisar usar roupa. Na verdade, vai ser só uma consulta, não tem nada a ver com o Batman. O nome do filme vai ser consulta. E no final vai revelar que ele era o Batman. Assim, esse é o filme. Que é vontade de ser o Batman. O pior filme do mundo. Ai, que filme horrível. Quero assistir, quero assistir. E você é o Ben Affleck. Você acha que o Ben Affleck é o Batman por causa do queixo. Olha que nome. Essa frase é horrível. Eu acho que isso é importante, isso é um grande fator. Só que eu ia falar, pô, o Christian Bale é foda, né? Não, o Christian Bale é foda, o Christian Bale é foda. Mas tem um dos Batman que ele entorta o cano da arma. Aí não dá. A galera quer respeitar muito, quer pagar pau. Ainda mais que tem o Coringa lá, aquele Coringa, galera, paga pau também. Que é muito bom. É, que é muito bom também. Mas, porra, velho, o cara entorta a arma com a mão. O cano da arma. Pois é, cara. Pois é. Então, o Michael Kito é legal também. Eu acho que... É, mas assim, o do Michael Kito, o do George Clooney, esses Batmans, eles são Batmans... Tipo assim, cara, desculpa só a nerdola. Posso ser o momento nerdola? Já tá, né, velho? Já tá. Não, não, mas é porque agora vai ser muito nerdola. É o seguinte, o filme do Watchmen, ele é exatamente o que o Alan Moore tava criticando, assim. Saca? Por quê? Porque o Alan Moore, ele critica o super-herói. Tá. Ele fala mal de super-herói, de vigilante, né? Ele chama de vigilante. E aí o filme, ele vem e exalta esses personagens. Saca? Ele vem e trata os personagens do Watchmen. O Rochard, que é um psicopata. Eu não sei se você já viu, né? Se você já leu, já viu. Mas o Rochard é um psicopata, no quadrinho. E eu acho isso foda, ele é um personagem muito irado. E no cinema, ele é um cara que você tem uma empatia, assim. Você entende, humaniza ele, tá ligado? Tá, mas o que isso tem a ver com o Batman, cara? Eu acho que o Michael Keaton, o George Clooney e o pouco do Christian Bale também faz isso. Eles não... Eles exaltam a figura e isso deixa mais raso o personagem. Tá ligado? Tu acha que tem que falar mal do Batman, é isso. É, eu acho que tem que ter o conflito. É, eu acho que tem que ter o conflito. Cara, olha só. Eu acho que o do Robert Pattinson fez isso e eu achei irado. Ver um Batman que, tipo assim, tá fazendo o que tá fazendo, é um super-herói, mas ele tá um pouco inseguro, não sabe muito bem o que tá fazendo, apanha pra caralho. Tá ligado? Eu acho irado, assim. O Paul Dano ali, que é o vilão, né? Bom demais também. Eu me vejo nele. Eu acho que se eu ficasse louco, eu ia ficar parecido. Por quê? Eu não sei. Eu acho que ele tem um jeito. Eu acho que ia chorar parecido, eu acho que ia ir parecido. Eu acho que se eu fosse o vilão, eu seria naquele clima ali. Não, porque eu não ia ser o Bane, né? O Bane é muito sarado. Muito foda. Então, é isso, cara. Então, é esse o meu ponto. O Bane, o vilão, é um cara foda, tá ligado? Outra pessoa vem, é foda também. Tá ligado? Essa pessoa é foda. Pô, tá ligado? Sei lá. Tá, enfim. Tudo bem. Eu posso falar meu Batman predileto agora? Sim, senhor. Não era essa a pergunta. Era o ator que te leva no cinema. É o Lego. Batman Lego. Eu amo. É o meu Batman predileto. É real mesmo? Falaram bem, sabia? Falaram muito bem. Eu amo o Batman Lego. Lego filme é muito foda, né? Falaram bem, Zampio. Falaram bem, Zampio. Eu tô falando sério. Lego filme é foda demais. O 1 e o 2. Mas o Batman Lego é muito foda, cara. É real muito bom, assim. Vamos fazer o Legocast? Vamos ficar falando de... Nem brinca. Nem brinca. Eu largo tudo. Nem brinca. Agora estoura o podcast. Vou ter que voltar em vídeo pra gente ficar brincando com os Lego enquanto a gente fala. E só o Pix pra doação aí embaixo, né? Bom demais, velho. Ai, vamos lá, Alexandre. A gente tem que fazer esse canal, velho. Vamos fazer uma live brincando de Lego por várias horas com o Pix e uma música triste. Tá, Hollywood. Hollywood, Alexandre. Segunda Guerra Mundial tá rolando, a porradaria tá comendo, tá ligado? E aí, o que vai acontecer? O Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, ele vai começar a dar muita grana, investir muita grana, grana estatal pra Hollywood. Tá ligado? Não só grana... Como é que eu posso dizer? Mais direta pra produção de filmes, como infraestrutura em Hollywood. Tá ligado? Deixou o lugar foda pra que os filmes... Pra que o cinema dos Estados Unidos seja incrível. Tá ligado? Um outro lance também que é interessante é que nessa época também que vai nascer o que é conhecido como Código Reis. O Código Reis... E é um lance também, é legal falar que o Hitler também tinha uma galerinha lá dele, né? Tinha... O cinema alemão, né? É, a mulher também... Chamou aquela mulher pra dirigir os vídeos dele. É. A mulher famosona. Então, acho que ele também... E eram bons os filmes, né, cara? Tipo assim, tinha uma produção absurda, né? Pra época era incrível. É o lance de guerrear, né? Tem que fazer o filme aqui também. É isso daí. E aí, como eu tava falando do Código Reis, é um código que é conhecido como a autocensura. Tá ligado? Tipo assim, a galera ficava sem querer escrever filmes sobre assunto polêmico, porque gerava atrito, tá ligado? Rolava uns boicotes por baixo dos panos, tá ligado? que se você fosse... Se você criasse muito filme, falasse de temas delicados, tá ligado? E uma coisa interessante... Família. Família. É, família norte-americana, né? Sim, não é... Cinema não é pra pensar, é pra se divertir, né? Não é pra refletir. Nesse clima, nesse clima, é. Nesse clima. E aí, uma coisa interessante é que na década de 40, mais especificamente em 1943, a gente tinha um momento na história da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos e a União Soviética queriam se unir, né? Pra lutar contra o nazismo. Durante a Segunda Guerra. E aí, nesse contexto que nasce o filme Missão em Moscou, que é um filme que mostra a União Soviética e a cultura socialista como algo positivo, tá ligado? Olha que doideira. Tipo assim, e ele... É um documentáriozinho? É um filme, não. É um filme normal. É um filme normal. E ele exalta, assim, tipo assim, uma aliança importante contra os nazistas, tá ligado? Então, isso meio que educou a população pra aliança dos Estados Unidos com a União Soviética. E realmente, pô... Virou o bagulho, assim. Como eu te falei, né, cara? Hoje em dia o cinema tem força? Tem. Mas nessa época era muito maior, assim, pra população. Era muito mais forte. mas, Alexandre Henrique, como nós sabemos muito bem, a gente tem a mão que afaga, às vezes também a mão que bate. E vai ser por isso que esse mesmo cinema hollywoodiano, ele vai fazer uma... uma série de filmes, vai focar a sua propaganda em descredibilizar os soviéticos. Né? Assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, Hollywood vai fazer uma série de filmes que tratam os soviéticos como loucos, né? Como os caras autoritários. É, cara, pior que até hoje tem a herança do... Tem, mano. Do russo louco, né, cara? O russo louco vilão, assim, né? É, tipo assim, cara, eu não tô falando que tá errado porque eu mesmo adoro, mas Stranger Things é uma série que... Isso aqui, por ser uma série que ela remete, ela faz referência aos filmes da década de 80, né, e tudo mais, ela tem ali o russo, é o grande vilão, tá ligado? Ela tem essa... Tem uma gulag. Pô, a gulag não existia desde a década de 30, 40, mais, mas lá eles botaram quase anos 90, tá ligado? Tipo assim, o grande vilão russo, ele existe até hoje, como você falou, né? Só que hoje... Cara, é louco isso, né? Que você fala pensar na década de... Anos 2000, ali, 2010, tava muito mais focado em árabe, mano. Sim, porra, pra caralho. Era árabe pra caralho por conta da guerra do Afeganistão, né? A invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, na verdade. E aí agora, mais recentemente, você tem um movimento de China, né, mano? Cara, eu acho que muito pouco. Eu não vejo vilão chinês, cara. Cara, então... Porque eles colocam muito dinheiro. Exatamente. Isso é um movimento dentro do próprio jogo. Isso já mostra uma... Uma decadência, né? E rola também... Rola o lance de... Que nem... Acho que é Avengers, né? Que eles têm um corte pra China que tem um personagem que é... Que não tem nos outros, que é uma chinesa. Então rola ainda isso, assim, né? Então... É, porque esses quadrinhos, eles foram feitos nessa época, né? E aí tem alguns... Eu esqueci qual o nome do vilão, cara. Que é um... Um chinês, um maluco chinês, meio... Tá ligado? Estereótipo e tal. Chinês vilão e tal. E aí a China não gosta desse personagem, né? Obviamente, né? Tipo... E aí... Só que aí eles estão... Rolou... É do... É daquele filme, cara. Yanxi? Mas é isso. Tipo assim, eles não gostaram. E aí como eles têm muito uma audiência gigantesca, é muito importante que eles respeitem a galera, né? O jogo mudou completamente. O jogo era um, agora é outro, pô. Eu queria saber como é que a indústria do cinema chinês, assim, né? Porque, pô, os caras certamente têm essa noção da importância disso. dinheiro não falta pros putos. Então, como é... Como é que será que... Será que tem uma indústria forte hoje em dia que não chega... Não chega na gente, assim? Até porque eu não vou atrás também, né? Nunca... Nunca parei pra ir atrás, mas... Agora eu fiquei curioso. É, eu também não sei, cara. Doideira, né? A gente ainda pensa... Vamos ver o cinema... Porque, pô, tem dinheiro, né, cara? Vamos ver um filme chinês, cara. Vou pesquisar filmes... Filmes chinês fodas... Pô, é pior que tem vários aqui. Isso aqui... Drama chinês, hum... Drama chinês. É, depois a gente vai ver aqui. Tem um... Tá, tem algum de roteiro... Tem dorama. Tem dorama, né? Não, mas dorama não é da Coreia, velho? Não, dorama chineses. Tá escrito aqui. Ah, tá. Aí não sei, aí às vezes é, mas o que eu tô lendo não é. É o canal do YouTube apaixonada por doramas. É, eu achava que dorama era só chinesa, assim, umas novelas. Só coreano, né, que você tá falando. Coreano, isso, desculpa. É. Bem, eu te desculpo. Bem, Alexandre, continuando aqui, o lance é que, pô, quem viveu na década de 80, 90, viu uma enxurrada de filme do vilão soviético que o mocinho dos Estados Unidos, branco, ele vai chegar e vai mostrar pra ele, tá ligado? Qual que mais te marca? Eu acho que vai ser o mesmo que o meu. O quê? O vilão... Desbrukutu? O vilão que mais te marca, que é da União Soviética, é russo. If he dies, he dies. É esse, né? Qual do... Fala. É o que fez o filme recentemente, lá do... É o Drago, pô. Sim, é o Duff. Como é que é? Duff? Duff Lord? Duff Lundgren. Duff Lundgren. Esse, esse é o... Pra mim, é o... O pior russo. Ele e o Putin, lado a lado, esses piores russos, cara. Cara, é... Ele e o Putin. Ele é ruim, esse aí é ruim. Pode crer, pode crer. Cara, eu acho muito maneiro como... Eu não sei se você tá ligado, né, cara? Mas no rock, o coisa quando ele foi fazer, né? O Stallone tava fazendo, ele falou pro... Pro esse cara, o Lundgren, que é o ator, né? Que fez o Ivan Drago. E falou o seguinte, cara, então, me bate de verdade mesmo, assim. E aí... Porque ele queria, né? Você tá ligado com o Stallone, é maluco, né? Tipo, o filme dele tem que ser foda. E aí, o cara desceu o sarrafo, né? Bateu pra caralho, assim. E aí, o Stallone falou que chegou em casa, começou a passar mal, foi no hospital pra ver o que ele tinha. E aí, ele foi... Isso é real, tá? Eu tenho aí entrevista do Stallone. E aí, o hospital falou, cara, é uma coisa errada aqui nos seus exames. Por quê? Porque era pra você... Você tá dizendo aqui que você, sei lá, sofreu um acidente, foi atropelado. Tá ligado? E ele, ah, não, mas eu acho que é porque o rapaz me bateu lá no set. E ele é tipo um físico, né? Ou um engenheiro, né? Ah, é, cara, é verdade. Tem isso também. Ele é mó nerdola. É. Maneiro demais. Ele é muito pica. E qual brucutu que tu gostava mais, cara? Brucutu, tu diz de ator tipo Schwarzenegger, assim? É, é, é. Desses... Pô, Schwarzenegger é muito foda, mano. É, que ele fez o Tira do Jardim de Infância, né? Aí, aí, é. Cara, eu revi o filme do Schwarzenegger, Schwarzenegger, aquele... Que ele tá em Marte. Como é que é o nome? Eu revi há dois, três dias atrás, cara. Que é inacreditável. Qual, cara? Até teve um remake com o Colin Farrell. Não tô ligado, não. Pô, velho, tu viu esse filme certo. Enfim, a gente não tá com muita informação hoje. Hoje não tá. Ouvinte tá frustrado, porque alguns sabem. O que eu vi recentemente na casa do meu pai foi Turbo Man, mano. Turbo Man? Nunca vi esse filme, cara. Do Schwarzenegger? Nunca vi o filme de Natal, cara. Sim, 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 que ele é o brinquedo do... É, que ele quer comprar um brinquedo, é o último. O Roteiro Rio. É o último Turbo Man da cidade, tá ligado? Ele quer comprar pro filho. Ah, é muito foda. Foda-se. Ah, é. Voltando aqui, cara. É... Você acha que Hollywood cresce, cara? Eu acho que só cai agora, né? Eu não sei. Às vezes se renova, né, cara? Às vezes... Sei lá... É muito imprevisível essa parada de cultura. De repente, muda o formato. Porque tudo também tá mais acessível. De repente, muda o formato. Sei lá, cara. Eu não teria tanta certeza que vai decair, apesar de tudo apontar pra isso. Essa seria a minha opinião final. Perfeito. Não, acho que eu tô contigo também. É. Eu acho que a gente não... Porque, tipo assim, por exemplo... Não dá pra fechar o caixão ainda. É isso que eu ia dizer. Não ainda, mas assim... É porque o lance, cara... Eu acho que, tipo assim... É conseguir deixar saudável. Que nem o que rolou com o streaming de música e as bandas. Sabe? Tipo, rolou uma época que a pirataria na internet... As bandas não ganhavam nada. Os músicos e tal, assim. Por quanto... Você baixava lá, né? No casar... Tu baixava lá a musiquinha e foda-se. Metia no teu MP3 player de 256 megabytes. E tu ouvia aquilo ali. E o músico não ganha porra nenhuma, né? Aí hoje rolou o streaming. Então, tipo assim... Hoje você ouve as músicas pelo streaming. Então, tipo assim... Obviamente que o valor é baixo, né? A gente sabe disso. Mas ainda assim é um acordo um pouco mais... Vem alguma coisa. É uma merda, mas vem alguma coisa, né? Vem alguma coisa, justamente. E aí eu acho que o streaming do cinema e o... O streaming de filmes e o cinema ainda não encontraram uma solução, tá ligado? É. Porque o streaming... Ele tira a pessoa da sala de cinema. E o cinema... E, tipo assim... O modelo de negócio do cinema é ter que ter gente lá na sala, tá ligado? É. E pipoca, né? Que é um... Que é grande parte da receita, né, cara? É. O consumo de pipoca e refrigerante. Ridiculamente inflacionado. Inclusive, falando nisso, cara. Eu fui num cinema... Assim, cara. É um momento... Eu tive um momento nerdola, mas agora eu vou ter um momento desumilde. É um quadro novo aqui. É um momento desumilde. Eu fui num cinema... Que é do Rio. Momento Novos Ricos. Olha lá. É, cara. A ascensão dos Novos Ricos. Eu fui num cinema... No... No... No shopping Village Mall. Na Barra da Tijuca. Quem conhece, conhece. É. Já tá assim... Meu Deus. E assim... Muito caro. Mas, mano... Você chega lá... Tem duas minas. Não, mas falando sério. Tu chega lá, tu pede a comida... E aí tu vai sentar e os caras levam pra você, assim... Champanhe, tá ligado? Ah, é aquele que tu deita? E tu deita. Mano, é maravilhoso, assim. Existe um mundo maravilhoso, só que é caro. É bom. É bom, é bom, é bom. É. É, cara. Não vale pagar, mas é bom. Não, o valor não vale. É. Eu só fui porque o Marina queria conhecer, enfim. A gente viu o filme do... Jogos Vorazes. Filho novo. Eu ganhei os ingressos uma época, daí eu ia. Era bom demais, cara. Porra, bom pra caralho. Tá louco. Mas, enfim, cara. O lance é que em 2020, nos próximos anos, o que a gente tá vendo é que vai rolar essa batalha, né? Entre streamings e cinema. Algumas possibilidades é o que aconteceu com o filme do Batman, que eu até elogiei agora há pouco, de um filme de 2022, que é o lançamento mundial no cinema, mas um período bem curto pra ir pros streamings já. É, eu lanço a metade no cinema e a outra no streaming também. E aí tem que usar os dois, né? É. Revolucionário. A segunda metade do filme tá no streaming e a primeira no cinema. Revolucionário, cara. Eu tô querendo ajudar a indústria. A gente tem que fazer um episódio. Não tem que fazer, tá? Mas seria legal fazer um episódio sobre Bollywood, né, cara? Papo reto. Essa é a Mariana. Apesar dos teus atritos. Ah, não começa, não. Ah, velho. Tinha acabado isso, Joré, cara. Tinha acabado isso, Joré, cara. Sabia que a Indy ia mudar de nome, né? É, como é que é o nome? Bas... Bacra? Como é que é? Barat. Tu sabia que eles vão mudar de nome só por tua causa? Ah, filha da puta. Eles tão cansados de tanto bullying e ódio, cara. Perfeito. É. Entendi, Alexandre. Filha da puta, cara. E agora eu vou ficar com o nome, já que eles não tão mais usando. Você é o... Eu sou o Índia. Índia. Perfeito. Perfeito. Tá bom, então, né? Tá bom, então. Ai, cara, gostou da história de Hollywood? Amei, Vitor. Amei. Se eu não tivesse no Spotify, eu estaria assinando agora, se eu não tivesse assinado o Story Pesbolo. Então já fica a sugestão aí pra rapaziada, assine, dá cinco estrelinhas e deixa o comentário também, né, que sempre tem a caixinha aberta. É, é verdade, é verdade. Deixa aí. Então é isso, Alexandre Henrique ou essa história de Hollywood. Tchau, tchau, um beijo. Beijo. Valeu. Valeu.